Aqui é Feirão de Móveis, agora são 5 lojas na cidade. Hoje eu estou aqui no bairro de Niriú, pertinho da curva do Nereu, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro. Tem loja do Feirão de Móveis no Paraná Guamirim. Tem também loja do Feirão de Móveis bem no centro, na 9 de março. E tem agora também a mais nova loja do Feirão de Móveis na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta, com ofertas imbatíveis. Bom dia, Renata! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Isso mesmo, preparamos ótimas ofertas para qualquer cliente ficar satisfeito com nossos móveis e elétricos. Aqui tem dormitórios, cozinhas, estofados, toda a linha de eletrodomésticos, tudo com parcelamento, tanto no cartão, quanto no crediário da loja. E o que é melhor, você encontra toda a linha de móveis, estofados, cozinhas, dormitórios, eletrodomésticos e muito mais. Quer mobiliar a sua casa? Então o endereço certo é Feirão de Móveis. Em Joinville, são cinco lojas. Nós estamos no bairro Iririgu, mas tem loja também no bairro Aventureiro, tem loja do Feirão de Móveis também no bairro Paranaguamirim, tem Feirão de Móveis na Avenida Santa Catarina, é a mais nova loja da cidade e tem também Feirão de Móveis na 9 de março, bem no centro de Joinville. Não dá para perder, você compra no Feirão de Móveis, economiza muito mais e ainda leva com parcelamento no cartão e no crediário próprio da loja. Então aproveite, Feirão de Móveis tem para você tudo para mobiliar a sua casa com muito mais economia. Feirão de Móveis. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri